O Ministério da Saúde divulgou orientações para a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. Segundo uma nota técnica do Ministério, a imunização deve ser feita por grupos prioritários. E a cidade de São Paulo começa a vacinar hoje as crianças dessa faixa etária. Vamos até lá. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Aqui em São Paulo vão ser priorizadas, nesse primeiro momento, cerca de 15 mil crianças de 3 a 4 anos de idade com comorbidades, imunossuprimidas, com deficiência permanente e também indígenas. Ao todo, são mais de 313 mil crianças na capital polícia nessa faixa etária, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E além de São Paulo, Brasília também começa a vacinar hoje crianças de 4 anos imunossuprimidas. São Luís, Manaus, Salvador, Fortaleza, Belém e Boa Vista são outras capitais que também já começaram a vacinar crianças nessa faixa etária. Na quinta-feira da semana passada, a Anvisa aprovou a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, após estudos de efetividade e também segurança do imunizante. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da vacina para essas crianças e informou que os estoques existentes nos estados e municípios também devem ser usados para esse público. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação deve começar pelas crianças de 3 a 4 anos imunossuprimidas. Depois, o imunizante deve ser destinado para crianças com 4 anos de idade, seguidas pelas crianças de 3 anos. Para o público, a partir de 5 anos, a orientação do Ministério da Saúde, a recomendação é que deve continuar a ser aplicada a vacina da Pfizer, já aprovada para essa faixa etária, de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde também informou que já foram iniciadas conversas com o Instituto Butantan e com o consórcio COVAX Facility para aquisição de mais imunizantes para essa faixa etária. Vamos ver os detalhes na reportagem. A expectativa do Ministério é de que novas doses estejam disponíveis em até 30 dias. O Ministério da Saúde já está vendo como vai fazer isso. A gente tem algumas opções. O Butantan é uma opção. O consórcio COVAX Facility é uma outra opção. Então, a gente está avaliando as opções em que sentido? De que forma a gente consegue trazer a vacina mais rápida, para que chegue à ponta, sem que onere tanto o nosso orçamento do Ministério, que a gente já fez compras grandes. Desde a última sexta-feira, os entes federativos já podem vacinar crianças de 3 e 4 anos com doses remanescentes do imunizante. No levantamento, feito junto aos estados, o Ministério da Saúde aponta 1 milhão e 200 mil doses de vacinas para essa faixa etária. A pasta aguarda ainda o número de vacinas estocadas nos municípios. A depender das necessidades de cada lugar, pode haver um remanejamento. Se precisar fazer algum ajuste em termos regionais, de repente no DF, por uma estratégia que eles utilizaram, utilizaram mais o Coronavac e outros estados, não. Tem uma sobra. A gente se compromete a fazer a logística para poder fazer esse remanejamento. O Ademir, que já vacinou a filha mais velha, de 10 anos, agora pretende levar a Júlia, que tem 3, para tomar o imunizante. Para estar em ambiente escolar, criança pequena, a gente sabe que é difícil de controlar todo mundo com máscara ou higienização, principalmente nessa idade da Júlia, de 3 anos. Por isso que a gente está muito convicto de que é a melhor opção se fazer.